Por que foi criado o inesperado Orbe, a vingança? Ou vamos dizer um filme que ficou forte, né? Porque ele mexe com coisas religiosas, tô com a unha pintada, porque o vídeo foi feito quase agora e eu realmente não consegui tirar ainda. Então, esse filme é baseado realmente em uma história sobre vingança, ou como diz aquele ditado, a vingança é um prato que se come frio. E daí eu tive uma brilhante ideia, eu vou criar um ser, um ser é sobre a vingança, um ser que ele quer a vingança. É um ser que realmente é verdadeiro, ele vê aquela pessoa que é errada e na verdade aquela pessoa não é certa. Aquela pessoa se faz de certa, mas não é certa. Existe isso no mundo, com certeza. Em todo lugar existe, pode ser um amigo teu, infelizmente. Ele pode ser tipo um cara gente boa pra ti, mas na verdade ele é um falso. Um cara que às vezes tem ódio, raiva, e tem vontade de querer que tudo aconteça com ele. Ou tipo, tu quer se vingar, tu quer ódio, sabe? Tu quer raiva. Então, e esse vídeo aí é um vídeo que dá bastante esse tipo de coisa sobre a vingança, certo? Eu não sei se esse vídeo é bom, eu não sei responder essa pergunta, vamos esperar passar uns tempos pra ver se esse vídeo vai ganhar bastante audiência, likes, sei lá. Mas, na minha opinião, esse vídeo é um vídeo assim, eu não fiz esse vídeo pra ganhar likes, nada disso, eu fiz exatamente só pra mostrar sobre a vingança, sobre que a vingança é aquele jeito específico de dizer que é um jeito que não é errado, mas também não é certo, vamos dizer. Eu sou uma pessoa vingadora, pra falar a verdade. Eu já me vinguei do Johnny várias vezes. Como assim, Lucas? Não, não, tô brincando. Mas, realmente, temos participação do Johnny, isso mesmo, nós tivemos uma participação do Johnny de novo, ele sempre atoa em vários vídeos que eu faço, mas isso daí, realmente, ele queria fazer tanto que eu acabei deixando. E era pra ter a participação do Chris, nós tivemos uma participação do Chris, mas a voz dele tá um pouco diferente, eu não consegui fazer a voz dele mesmo, porque eu acho que eu não consigo mais fazer aquela voz que eu fazia antes, então, não consigo mais dublar daquele jeito. E nós vamos ter também Orbe vs. Estiaga, e na tradução nós vamos botar como A Vingadora vs. Orbe, é mais fácil. Esse daí vamos deixar pra o final do ano, é melhor? Eu não sei, vamos deixar pro final do ano, ainda nós temos muita coisa pra fazer pela frente. Então, é isso. Vamos ver qual é o próximo papel de filmes que nós vamos interpretar aqui no nosso The Live House, certo? É isso. Nossa, parece que eu tô chorando, cara. Não, é só a luz ali que tá um pouco forte demais. É isso e see you later.